Música Bem-vindos a Mágica do Pré-Special No programa de hoje eu trouxe dois livrinhos Esses livros de bolso lançados pela Red Dragon Do Robert Howard Dois contos do Robert Howard É um tipo de livro perfeito para você levar no ônibus Ler enquanto você está indo de um lado para o outro Eu acho bem legal porque cabe realmente no bolso E agora que as vacinas estão vindo de verdade A gente vai voltar ao normal Ou pelo menos ao que a gente conhecia antes Vamos voltar a andar de ônibus Vamos voltar a nos aglomerar Talvez nem tanto Talvez com mais parcimônia Não com tanta sedial pote Mas ainda assim a gente vai começar a voltar A essa rotina que a gente tinha antes Ou pelo menos alguma coisa próximo disso Usando os meios de transporte O ônibus, o metrô Depende de onde você mora E esse tipo de livro São livros de menos de 100 páginas Cada um deles É perfeito para isso Você deixa na mochila E pega e começa a ler Deixa um marca páginas Para você parar onde parou Marcar onde parou Enfim Eu trouxe esses dois livros A Red Dragon que me enviou E foi bem legal Assim, Robert Howard É o criador do Conan Ele não só criou o Conan Mas tem vários personagens O rei Kul Solomon Kane Tem justamente esse daqui Que é o Brang McMorn Que é um piquito Um rei piquito E várias outras criações Dentre eles o Conan É o principal E bem São vários contos Ele inicialmente tinha lançado Seus escritos Ao longo de 1910 Da década de 1910 ainda Quando ele era bastante jovem Depois principalmente 1920, 1930 Até que ele morreu Eu falo sobre o Robert Howard Bastante Em outros vídeos sobre o Conan Que estão aí no canal E que foram bastante interessantes Descobrir mais sobre o autor Através da sua própria criação Agora eu retorno para eles Depois de Acho que já faz mais de um ano Que eu não leio nada do Conan E voltar para o autor É bastante interessante Porque eu tinha lido As obras Que se inspiraram No Robert Howard Eu conheço Outros Escritores Do movimento PUP Se a gente pode chamar assim No início do século XX Nos Estados Unidos Seja o Lovecraft Seja o Rice Burroughs E outros autores E bem O Robert Howard Eu acho que não tinha lido nada Nada do autor Além de um ou outro conto Menores que esses Eu gostei Achei a leitura dele Bem legal Ela é diferente do Burroughs Burroughs eu gosto mais Burroughs tem um quê de aventura Mais Uma exceção da tarde Diferente do Lovecraft Que é muito mais descritivo Descritivo no sentido São relatos de viajantes Já fiz Já fiz vídeo Já fiz texto Já falei bastante sobre o Lovecraft Também Robert Howard Ele está dentro desse mesmo Desse mesmo momento Inclusive ele era amigo Do Lovecraft Trocavam cartas Eles trocavam Inclusive personagens Um dos Algumas das suas criações Eles estão aqui Nos vermes da terra E Bem É interessante Ter esse contato As histórias do Robert Howard Já foram publicadas Por aqui No Brasil Algumas delas Elas são meio dispersas Mas as mais recentes Tem Tanto a Conrad Nos anos 2000 Lançou Vários Contos do Conan Em dois livros Depois teve A Eu não lembro A Generale Eu não lembro se foi a Generale Que lançou em 2012 Quando saiu o filme Do Conan Foi a novela E mais alguns contos Pipoca e Nankin Lançou três livros Compilando tudo Que tem do Conan Pipoca e Nankin Também lançou o livro Do Só tem que falar de novo Você lê Bram MacMorne É um nome Que eu não estou acostumado Lançou todas Tudo que foi escrito Sobre ele Porque são poucas coisas São acho que Quatro ou cinco contos Entre 1930 1934 E teve também Acho que a própria Generale Que fez o Solomon Kane Então Se for procurar Vocês encontram Todos esses escritos Ou a maioria Dos textos Do Robert Howard Ele é um autor Importante Porque influenciou Várias pessoas Vários autores Não só Do meio da literatura Mas também Que São Aqui Demorou para chegar Aqui no Brasil A verdade é essa Aqui no Brasil Não é todo mundo Que pode ter contato Com ele Até Recentemente E essa ideia Da Red Dragon De trazer no formato Livro de bolso É uma outra Possibilidade de acesso Talvez não seja O acesso total A obra Mas é uma pequena Mas é uma pequena Amostra Uma boa amostra São boas escolhas Para que um leitor Possa ler Em outros Em outros locais Como eu disse Livros de bolso São feitos Para se ler em movimento Basicamente Os livros da Pipoca e Nanquim Por exemplo Eles tem acabamento Capa dura Aquela Capa Acetinada Não De setinha De Aquela capa plástica Que eu esqueci o nome Agora Mas não veio ao caso Que torna o livro Um livro muito mais Para ser lido em casa Para se guardar Numa coleção Do que Essa leitura de movimento Essa leitura Pelo qual A literatura Pulp Foi criada A Red Dragon Ela traz Esses dois livros Numa pegada Também Dessa Da literatura Pulp Achei Uma iniciativa Bem interessante Eles tem outros livros Inclusive tem Aqui atrás Uma Falando Que outros livros Que tem A Noite do Demônio Espectros da Montanha Negra E não sei Se tem Mais alguns Isso aqui Esses dois Foram lançados No início de 2020 E enfim São histórias Interessantes Para se trazer Vou contar um pouco Sobre elas Sem entrar em detalhes Mas basicamente A Filha do Gigante de Gelo A gente tem alguns Textos aqui dentro Os dois foram traduzidos Pelo Alex Magnus É uma tradução interessante Uma tradução Boa E dinâmica Consegue Trazer um Desenvolvimento Bom De leitura Li os dois livros Em questão de Foi Em um dia e meio Li os dois livros Inteiros E aqui Como eu disse A Filha do Gigante de Gelo A gente tem Além da introdução Que faz um apanhado legal Sobre a importância Do texto Quem que é O Robert Howard E quem que é Quem que é O próprio Conan Depois a gente tem Crônicas da Nemédia Que é um texto Que vai servir Quase como abertura De vários livros Do Conan Um poema Sobre a Ciméria Que foi escrito Em 1932 Depois tem A Filha do Gigante de Gelo A Filha do Gigante de Gelo Ela é interessante Porque ela foi A base Para as duas Grandes Adaptações Do Conan As adaptações Em quadrinhos Pelo menos Nos anos 70 O Roy Thomas O Barry Windsor Smith Começou A sua longa jornada Com Conan Com a Filha do Gigante de Gelo Já comentei sobre ela No canal Assim como Kurt Busy Que também começa Quando vai para Dark Horse Lá nos anos 2000 E Não é à toa Que essa escolha Foi feita A Filha do Gigante de Gelo Embora tenha sido publicado Em 1934 Com outro nome O nome original Era Os Deuses God of Nor Deuses do Norte Basicamente E só em 54 Anos depois da morte Do Robert Howard O texto foi Renomeado para A Filha do Gigante de Gelo Porque a Filha do Gigante de Gelo Justamente A Tali Filha de Ymir Ela tem um papel Fundamental na história Ela é Uma co-protagonista No Conan E outro motivo De ter se escolhido Tanto pelo Roy Thomas Quanto pelo Kurt Busyck É que representa O texto Não foi o primeiro texto Do Conan O primeiro conto Do Conan Mas é o primeiro Cronologicamente Se a gente for colocar Dentro De uma Dentro de uma continuidade Dentro de uma cronologia Vai contar A primeira aventura Do Conan Fora da Ciméria Ele tinha se aliado A um exército Que estava lutando Contra outro exército Que fica no norte Do seu território Ele tinha saído Dos territórios bárbaros Onde ele vivia E essa foi a primeira A primeira experiência Dele fora Do seu território E nessa primeira experiência Ele se envolve No meio da guerra Essa guerra Mata todo mundo Só ele sobrevive E ele acaba encontrando Atali A filha do gigante de gelo E tem uma percepção Na neve Vai enfrentar gigantes Gigantes de gelo Efetivamente E até De certa forma Aparece O Ymir A narrativa Do Robert Howard Ela é bastante Poética De certa forma Porque ele vai discutir Sobre a morte Ao mesmo tempo Que existe Um Deus Brincando com os humanos E um dos seres Mais brutos Ainda Ainda em crescimento Ainda em desenvolvimento Que era o próprio Conan Então é engraçado Como ele consegue No meio dessa brutalidade Da guerra Da brutalidade Do próprio protagonista Trazer Poesia Na sua descrição Na sua descrição De devaneios Que podem ou não Ter acontecido Na verdade Existe um elemento Que comprova Que esse encontro Com Atali Realmente aconteceu É bem legal Eu acho que Depois de eu ter lido As duas adaptações Em quadrinhos Agora voltar Para o conto Foi muito interessante Ver como A adaptação Foi bastante Bem feita Também Eu À medida que eu ia lendo Eu ia lembrando De quadros Mesclando Seja Do Barry Windsor Smith Seja Do desenhista Que eu acabei Esquecendo Que trabalhou Junto com Kurt Busiek Então Legal Bacana E o livro Ainda termina Ainda tem mais uma parte A Eriboriana A Eriboriana Vai da 43 A 80 Ele é um texto Meio que teórico Historiográfico Mas Trabalhando A mitologia Da Eriboriana Robert Howard Faz uma construção Muito bem feita Uma descrição como Qualquer enciclopédia Sem dever Nada A nenhuma enciclopédia Histórica Sobre a Eriboriana Como se ela tivesse Realmente existido Trazendo A Eriboriana De milhares De anos Centenas Centenas de anos No passado Acho que Ela deve se passar 10 mil anos Antes de Cristo Alguma coisa assim Até As primeiras Civilizações Que a gente tem contato No nosso Na nossa cronologia Nos nossos tempos Lá A gente retoma Os egípcios E outros povos Dessa Desse período Que a gente considera Histórico Na Eurásia Na Eurásia África Enfim É legal É bem interessante Provavelmente Ele escreveu isso E aqui No texto Do Alex Magnus Ele até fala O texto Esse estudo historiográfico Da Eriboriana Serviu como base Pra ele trabalhar Todo o desenvolvimento Do seu personagem Mas É muito mais que isso Eu acho que é um estudo Bem interessante Que vai ter paralelos Depois Mais pra frente Com o próprio Tolkien E a sua genealogia A criação de um universo Que ele já vinha fazendo Só que na Inglaterra Desde Desde a década de 20 Mais ou menos Principalmente com O lançamento do Hobbit A gente já tem Essa criação genealógica De um universo De um universo Fantástico Paralelo Que pode Ter acontecido Num passado Distante E completamente Esquecido Legal Gostei bastante Esse contato Tem também O mapa A gente começa a entender O mapa Esse mapa Da Eriboriana E como ele se desenvolveu Como ele se modificou Até chegar no mapa Que a gente conhece Hoje Sobre a Europa Europa, África E Ásia E eu não sei se Eu não apontei Completamente errado Mas acho que deu pra entender Além da Filha do Gigante de Gelo O outro livro Que ele lançou Foi Vermes da Terra O Alex Magnus Também Ele traduziu E lançou Aqui foi em fevereiro de 2017 Primeira edição E teve uma reimpressão Na verdade Em janeiro de 2021 Esse livro já tinha sido lançado Antes pela própria Red Dragon Inclusive O próprio Alex Magnus Fala Que esse Vermes da Terra Que vai ser um dos contos O quarto O último conto Na verdade Do Bram Mac Moore Ele foi Ele nunca tinha sido publicado Aqui no Brasil A primeira vez Que foi publicado Foi justamente Nesse livro Ou na primeira edição Desse livro Já que essa aqui É a terceira edição E é uma história Que foi escrita Basicamente Na mesma época Que a Filha do Gigante de Gelo Ela também É de 1934 Mas tem uma pegada Completamente diferente Primeiro estrutural A estrutura dela Nesse livro Inclusive A gente tem uma introdução E os seis capítulos Da história Seis capítulos Inclusive Porque foi lançado Na Weird Tales Em seis edições diferentes Da revista E nesses seis capítulos A gente vai acompanhar Justamente Bram Mac Moore Numa Numa das suas Incursões No Império Romano Bram Mac Moore É o último Dos reis O último O último O último dos reis Pictos Na verdade Tem até uma relação Que os Pictos Eles têm Uma organização Completamente Tribal E desunida Cada tribo Tem o seu próprio líder Só que por causa Da ameaça Romana Que vinha Chegando Ele já tinha dominado Parte Do Reino Unido Ou parte Da Grã-Bretanha Que Reino Unido Não existia ainda As tribos Pictos Dos Pictos Eles sentiram A necessidade De criar Uma liderança O Bram Mac Moore Foi considerado O líder Mais Mais indicado Para isso E aqui a história Começa A gente vendo Como Os romanos Ditos Superiores Em questão De civilização Em questão De tecnologia Em questão De filosofia E pensamento Eles são Extremamente Bárbaros É uma discussão Que o Robert Howard Quer trazer Sobre o que é O barbarismo E se a humanidade Está mais preparada Para uma sociedade Ou para uma barbárie Se a sociedade Ela tende Para uma barbárie Ou para uma Uma sociedade coesa Do que a gente está A gente conhece Lembrando que isso aqui Foi escrito em 1934 A gente está em plena época Da recessão Recessão mundial Recessão econômica Então Todo mundo Estava sofrendo Bastante com a recessão E um tempo depois Na verdade Já estava acontecendo Na Europa Mas um tempo depois Vai explodir A segunda guerra mundial Robert Howard Não vê isso Porém Essa discussão Sobre barbárie E sobre a civilização Tender A sociedade Tender Para barbárie E não para a civilização Justamente Vai culminar Na segunda guerra mundial Que é um dos Maiores exemplos De guerra Da civilização Coesa Talvez Se a gente pode falar isso Contra A completa barbárie Onde um líder despótico Cria uma situação De massacres Preconceitos E conquistas Territoriais Bem Estou falando Segunda guerra mundial Robert Howard Não vê isso Mas de certa forma Essa discussão Sobre barbárie Ou civilização Ela Vem bem Nesse ponto Principalmente Porque a gente vê Essa Ideia de Roma Como sociedade Avançada Torturando Um Torturando um estrangeiro Xenofobia Uma xenofobia Contra as pessoas Que não são consideradas Romanas Simplesmente Por um desentendimento Entre um bárbaro E um romano O romano Que era um mercador Que estava passando A perna mesmo O bárbaro Acaba matando Esse mercador E vira vítima Para se mostrar Para todo mundo O que não se deve Se fazer Bem Isso vai Incomodar bastante E o tema da história No fim Vai ser A vingança A vingança Desse rei picto Contra Um general romano Um romano Que dominava Aquela região De fronteira Para isso Ele vai até Os Deuses antigos A gente tem Menções A Dagon Menções A Hilé E outras criaturas Que a gente encontra Principalmente Na obra de Lovecraft Então eu acabo floreando Indo para um lado Indo para o outro Para não contar Os detalhes Mas basicamente A gente vai acompanhar Uma história de vingança Que se passa No império romano Ou nas fronteiras Do império romano Com um rei picto Cheio De ódio Contra essa sociedade Supostamente Mais evoluída Gostei também Foi uma leitura Completamente diferente A filha do gigante De gelo E vermes da terra Na verdade Eu gostei até Mais de vermes da terra Ou colocando Em hierarquia Gostei de vermes da terra Depois Eu gostei bastante Desse texto historiográfico Que é a Eri Boriana Aí sim Eu vou para a filha Do gigante de gelo Mas dividindo espaço Tanto com Ciméria Quanto Crônicas da Nemédia Que é esses textos Mais romantizados Nessas poesias Sobre o que viria antes O que aconteceu Nesse tempo Muito Muito distante Que é o tempo do Conan Enfim Legal Mais uma vez Uma das coisas Que eu acho Mais interessante É que é o formato Livre de bolso Que dá para carregar Para tudo quanto é lugar E dá para ler No ônibus É que eu que ando De ônibus para caramba Eu vejo Esse formato Como um formato Muito bom Melhor até que Os gibis O tamanho As revistas norte-americanas O formato americano Que ele é um pouco maior Esse aqui É perfeitinho Para ler Enfim Já falei demais Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Pai do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Onde eu falo Junto com amigos meus A gente debate sobre filmes Séries, quadrinhos Tem entrevistas também Procura no Spotify No Courage Qualquer um desses agregadores A gente digita Fortaleza Quântica Vocês vão encontrar Os programas Tem vários Eles são de certa forma temporais Dá para escutar Em qualquer momento Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Eu não tenho certeza Se esses livros Você encontra na Amazon Dá uma buscada Mas tem o site Da Red Dragon A Red Dragon É um site Que vende Todo o material De quadrinhos deles Inclusive tem coisa Da Editora 85 Também Então busquem lá No site Da Red Dragon Que vai ajudar bastante A editora Uma editora pequena E todas as editoras Pequenas Elas também Precisam bastante Da nossa ajuda Para se manter Vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Compartilhe o vídeo Se vocês gostaram Até para chegar Em outras pessoas Que gostam de livros de bolso Gostam do Robert Howard Querem ter Uma pequena palhinha Sobre os seus textos E é isso A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons livros Eu ia falar bons quadrinhos Mas no caso Bons livros